E eu falei moleca dia, tudo beleza? Aqui é o seu Manoel, e sejam bem-vindos a mais um vídeo, rapaziada. No vídeo de hoje a gente vai tratar de um assunto, cara, que a galera quer muito saber, né? Bom, Manoel, mas quando é que vai chegar os conteúdos? Ontem a gente falou sobre uma tornação que tinha sido confirmada, né, para a quinta-feira agora. E outra ideia pra vocês que a gente iria falar melhor sobre o Crossplay, que seria ativado no final desse ano, agora em dezembro, né? A gente ia ter debatido ontem, e eu ia falar pra vocês que ia trazer quando é que vai chegar. E agora ele me falou oficialmente sobre isso no dia de hoje, então tá confirmado, tá, rapaziada? Porque até o final do vídeo, que eu tô sentindo que você vai se alegrar muito do que eu vou falar pra vocês, cara. Então lembrando, rapaziada, deixa o seu like, se inscreve no canal. Esse vídeo também tem um patrocínio da OneFootball, se você não tem o melhor aplicativo de futebol do momento, cara, você precisa baixar ele imediatamente, porque hoje, meu amigo, hoje tem Copa do Mundo, cara. Hoje tem Argentina e Croácia pela semifinal já da Copa do Mundo, era pra ter uma Argentina de Brasil, mas infelizmente não rolou, né, cara? Então se você não tem OneFootball, aponta a sua câmera pra esse QR Code ou baixe aqui na descrição pelo primeiro link que eu estou disponibilizando pra vocês do primeiro comentário fixado, fechou? E baixe a OneFootball e venha acompanhar todas as notícias da Copa do Mundo, dessa reta final, das transferências do futebol brasileiro e também do futebol europeu, fechou? Então não tem OneFootball, baixe aqui e dá essa moral pra nós. Então vamos lá, rapaziada, deixa eu tirar essa tela aqui, inclusive eu uso nas lives que eu faço lá na BigoLive, tá, rapaziada? Hoje eu vou fazer uma live lá pela parte da noite, então se você não quer perder, eu irei fazer alguns conteúdos bem legais, vamos jogar FIFA Compete, vou jogar de futebol hoje também com vocês, fechou? Então se você não quer perder, baixa aqui no primeiro aplicativo que está aqui abaixo, o primeiro link na descrição, tá, rapaziada? Vocês vão ver OneFootball e vocês vão ver em cima nosso aplicativo de live, fechou? Então baixa por esse link pra vocês ajudarem o canal, é de graça, vem acompanhar as lives com a gente e todo mundo que chega lá na live falando que veio pelo YouTube, tá, rapaziada? Vai ganhar uma premiação especial, fechou? Vai ganhar uma premiação especial lá, acompanha na live. Então, cara, entra aqui pelo link que eu estou disponibilizando pra vocês aqui na descrição, tranquilo? Bom, rapaziada, sem enrolar mais, né, cara? Vamos falar aqui sobre essa atualização. Como vocês sabem, no vídeo de ontem, se você não viu, dá lá uma olhada, a Konami tinha confirmado que iria sair uma atualização na quinta-feira agora e quem baixasse receberia um contrato aleatório. Eu não sei se a informação que eles soltaram hoje é referente a essa atualização, porque no vídeo que eu soltei ontem, a Konami só tinha dito na nota oficial que iria sair a atualização, não tinha dito nada sobre conteúdo, porém, se a gente voltar um pouco mais no tempo, a gente vai lembrar que eles haviam prometido que chegaria no mês de dezembro agora muitos conteúdos. Eu até falei, cara, será que a Konami vai cumprir com isso mesmo? A Konami não tem muito histórico de cumprir com as promessas e agendas, né, cara? Ou, por exemplo, joga uma data, mesmo que seja daqui a 4, 5 meses, eles não têm um histórico muito positivo nesse sentido de cumprir com as promessas e com as datas estabelecidas por eles mesmos, né, rapaziada? E então eu falei, cara, será que vai chegar o crossplay e o lobby de amistosos que foi diversas vezes adiados chegou só esses dias, tá ligado? Será que vai chegar os times que também foram confirmados por eles, chegaram agora em dezembro, né, cara? Os times que serão pagos, então a gente já sabe que eu já trouxe, quem acompanha o canal já sabe que eu já trouxe em vídeo. E o outro conteúdo é o modo edição também, né, cara? Que foi confirmado para agora no final do ano. A galera quer muito saber sobre esses conteúdos, né, cara? Porque são conteúdos, querendo ou não, não é a Master League da vida, mas são sempre conteúdos que vão acrescentar ao jogo. E segundo a Konami, todas essas coisas que eu acabei de mencionar para vocês chegariam agora no final de 2022. Isso eles tinham falado há mais de quatro meses atrás, né, cara? Então a galera estava esperando ansiosamente pelo final de 2022 para poder estar recebendo esses conteúdos, porque junto com o modo edição poderia haver a chegada de Option File e poderia chegar diversos outros conteúdos, né, cara? E hoje a Konami veio no seu Twitter oficial com a cara safada, né, cara? Falar sobre essas atualizações. E é claro que eu vou mostrar para vocês essa imagem aí, tá em inglês, mas só traduzindo para vocês, ó, informações sobre o update 2.3.0, saiu hoje, como vocês saberem aí na data, tá, rapaziada? Postado no dia 13 de dezembro. E fala que por circunstâncias não previstas, tá, rapaziada? A atualização 2.3.0 que sairia no dia 15 do 12. Mano, isso não pode ser sério, cara. Isso não pode ser sério, cara. Como que eles anunciam uma atualização e um dia depois eles falam isso? Será adiada. Será adiada, tá, rapaziada? Eu tinha falado para vocês ontem que a atualização que sairia nessa quinta-feira poderia ser essa atualização que colocaria esses conteúdos porque a gente saberia que chegaria, a gente sabia que chegaria agora em dezembro, né, cara? E a Konami falou, confirmou no seu Twitter que chegaria uma atualização agora em dezembro. Então a gente especulou, eles não falaram nada na nota que chegaria esses conteúdos, mas a gente especulou que poderia chegar esses conteúdos porque eles confirmaram que chegaria agora em dezembro, né, cara? E eles, só que eles não falaram que chegaria. E isso eu já achei estranho, né, velho? Eu já achei estranho. Então como é que pode eles confirmarem que chegará nessa semana e depois adiar, né, cara? E estão falando que não terá data. Não tem data, tá, rapaziada? Numa nova data estabelecida e comunicada futuramente, ou seja, eles vão anunciar futuramente a nova data dessa atualização que eles confirmaram ontem e sair agora nessa semana. E é claro, como não poderia faltar, pedimos desculpas por qualquer inconveniência causada. Cara, eu acho isso um absurdo, tá? Tem gente que defende a Konami, tem gente que defende até a EA e não vão defender a Konami, tá ligado? Mas, cara, isso é uma brincadeira, né, cara? Isso é uma brincadeira, né, cara? É claro, que nem todo mundo acompanha, como eu que estou trazendo informações, como você que acompanha todos os vídeos aqui, cara, mas há quatro meses atrás, não é nem quatro meses, há um ano e meio já quase atrás que o jogo saiu, eles falaram sobre essas atualizações. O modo de edição já era pra ter chegado no ano passado, tá ligado? Em 2021, cara. Mas eles jogaram, adiaram, adiaram e há uns quatro, cinco meses atrás, eles falaram que chegariam os novos times, que chegaria o novo modo de edição, que chegaria o crossplay em dezembro agora, cara, em dezembro desse ano. E eles confirmaram ontem, rapaziada, eles confirmaram ontem que chegaria no dia 15 agora, cara. E como é que pode um dia depois eles adiar e não ter data? Cara, isso é brincadeira com a cara dos consumidores, né, cara? É sério, eu não entendo essas pessoas que defendem a Konami, sinceramente, tá, rapaziada? Eu não entendo o que é que passa com essas pessoas, eu acho que é... A única explicação é que a galera é muito fanboy mesmo, do PS, odeio o FIFA, pra defender essas atitudes da Konami, cara. Mas, cara, velho, a gente já tá acostumado com a Konami sempre adiar os conteúdos, mas qual o sentido de um dia antes anunciar que vai ser essa semana e um dia depois apenas de adiar, tá ligado? E não ter uma data, ou seja, se fosse pra sair próximo, eles iriam jogar lá pra janeiro, pro começo de janeiro, mas quando não tem data é porque vai demorar, tá, rapaziada? Quando não tem data é que não tem nem previsão de sair, entendeu? Então é isso que eu tô falando pra vocês, né, cara? Isso eu acho um absurdo, eu quero saber muita opinião de você, consumidor, que compra o jogo, compra o jogo não, né, porque ele tá de graça, mas que joga o jogo, tá? O que você acha dessa palhaçada Konami faz com os consumidores? Confirma o conteúdo, dois dias antes de sair, confirma também, e depois, um dia depois a dia, né, cara? É brincadeira, né, mano? Deixa aqui nos comentários a sua opinião, tá, rapaziada? É, eu não me surpreendi porque eu já tô acostumado, sempre acontece isso, só nesse fútbol aconteceu isso dezenas e dezenas de vezes, e é claro que aquelas desculpas que já virou o bordão da Konami, né, cara? Sempre, sempre pedir desculpa por tudo que faz de errado. Deixa aqui nos comentários, se inscreve no canal, baixa aqui os aplicativos que eu estou disponibilizando pra vocês aqui na descrição, fechou? É tudo de graça, você vai acompanhar as notícias do futebol, vai poder acompanhar as nossas lives também, vai ajudar pra caramba o nosso conteúdo, fechou? Ficando por aqui, rapaziada, até a próxima e... Falou!